A Rosane Monteiro mandou, Gabi, é normal querer transar todos os dias ou tem algum problema? Problema nenhum, problema nenhum, a gente é feio, tem que gozar, não é isso mesmo, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí uma coisa que eu pergunto, tá sendo com qualidade, tá gostoso pra você, tá pro outro, é isso que importa. Eu recebo muita queixa do tipo, ah, eu gosto disso, é normal? Gente, se tá bom pra você, se tá bom pro teu parceiro, se vocês estão e comam um acordo bem, então é normal, então tá tudo bem. Não existe uma norma do que é considerado certo ou errado, normal ou não normal, existe aquilo que a maioria das pessoas fazem, existe o que a minoria das pessoas fazem. Então chega pra mim e fala, ah, Gabi, é normal eu gostar da prática BDSM? Hoje até já é, né, que já tem muito adepto, mas o crossdresser, por exemplo, que é aquela coisa do cara que se vejo, gosta de se vestir de mulher pra transar. Ah, isso é normal? Bem, se a gente for analisar a maioria das pessoas, comportamento padrão. Isso faz parte de uma minoria, isso não quer dizer que tem uma disfunção, uma inadequação ou que seja errado. É só uma parte menor da sociedade que gosta daquela prática. Eu gosto de uma... tem uma frase com a minha... Opa, o que você gosta, né? Vamos lá. Ficou bom o negócio aqui. Tem uma frase que o amigo meu fala, que no começo eu achava que ele tava brincando, que ele fala assim, é mais comum do que o normal. Perfeito. Só que é diferenciar essas duas coisas, tem o normal e tem o que é comum, né? Exato. O que a maioria das pessoas faz. Quando a gente pensa em normal, a gente se apega muito à ideia do patológico. Porque tudo que não é normal é doença, é patológico. Então vamos nos desapegar com pensar assim, o que é frequente e o que não é. Isso porque isso varia ao longo do tempo da sociedade. Existem até condutas sociais que são dentro da norma num determinado período, que em outro período não são. Por exemplo, vamos pensar nossas bisavós, nossas avós. Era normal, no padrão de sociedade delas, as nossas avós casarem com 12 anos com cara de 50. Como que eu não me disse hoje? Cara de 50 anos casar com a menina de 12. É crime? Mas, 60 anos atrás não era? Então essa ideia de normal e patológico varia ao longo do tempo. Vamos pensar mais entre o que é frequente e o que não é frequente. Aham, justo. Então a questão, tipo, ninfomaníaco, ninfomaníaca é uma coisa... Não é uma doença mesmo, né? Não é. É um transtorno, sim. Na realidade é muito mais ligado a uma coisa que a gente chama dentro do transtorno do impulso. A questão da ninfomania você não vai achar dentro do DCM esse nome. Mas tem a ver com... Encaixado como transtorno do impulso. É tratado dessa forma. E aí é importante avaliar, é importante até em alguns casos medicar. Porque é uma situação que causa muito sofrimento para o sujeito. Está muito ligado a uma ideia e a um comportamento. Entende? É um pensamento que atormenta muito aquela pessoa. E é aquele comportamento muito compulsivo para aquilo que causa sofrimento. Eu já ouvi gente falar que não consegue nem trabalhar direito por causa disso. Tu assistiu o filme, o ninfomaníaca? Putz, faz tempo. Do Lars von Trier. Tem dois, né? É, eu assisti o primeiro. É aquilo ali. A gente também tem, às vezes, o receio de... Ah, eu sou ninfomaníaca. Como se fosse algo bacana. Mas o transtorno em si, ele causa muito sofrimento para o sujeito. Eu acho que aquele filme é pesado. Não assistam com crianças perto. Porque ele retrata o sofrimento da pessoa. Você vê que ela se mutila. Preciso reassistir. Porque eu acho que eu assisti quando eu era adolescente. Eu vi de outra forma. Meu Deus do céu. Você era adolescente assistindo aquilo. É, eu acho que eu vi o filme de outra forma. É, então reassista e veja. Porque ali é um dos filmes que mais fieis, que mais retrata o que é a dor da pessoa que lida com o quadro na ninfomania. Perfeito. Ela se mutila, ela se fere. Tem uma cena que ela tá ali na cabeceira da cama, que ela fica se esfregando na cabeceira da cama até sangrar e aquilo não sacia. Caraca. Exato. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.